Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje eu tô no contrapiso desempenado. Graças a Deus, Deus preparou e a inteligência do ser humano inventaram uma desempenadeira elétrica. Tem a manual aqui também. Não precisamos divulgar a marca, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho pra vocês verem. Aqui eu já dei uma pré-desempenada e aqui tá pronto. Tá desempenado aqui. Top, hein? Não precisa nem filtrar. Vamos pegar nesse quarto aqui agora que tá tudo cru aqui. Não quer focar? Aham, porque é a luz. Tá, vamos lá pessoal. Tchau. 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 É, até o 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. O 5h20 da tarde eu tenho esse chumbo de pena. A máquina é redonda, ela não pega os cantos, aí vai que pega os cantinhos certinho. Uhul, moça! Quer passar no oito? Estou filmando um vídeo desse canal. Passou assim? Estou filmando um vídeo desse canal. Olha aí a nova máquina desse canal. Que mojinha, Felipe. Hã? Que mojinha boa, né? É, ajuda bastante, hein? Fazer boa, pode não. É fácil ter, não precisa fazer nada. Agora, só um cantinho, né? Agora, tem que comprar essa pedra, né? Não, ok. Mas, vamos inventar um disco bom para a concreta aí. O seu disco bom é liso? Não, não é. E qual é esse? Ahn... Aí, para a pedra, ela aperta, né? Tem que ser liso, quanto a gente vai lá de um... Liso, né? Aí, mas aí queima. Hã? Hã? Ela é feita na reserva. A gente não tem nada bom. Não é? É. Eu estou usando o que é bom. Mas, a muda, ela só olha pra que o outro ficou pronto, ó. Tá bom? Tá bom? Fica cheio e virou tudo ele por aqui. Nossa, parece que filtrou, não parece? Na verdade, o que é? É. Na verdade, o que é? Não é porquilo, né? Que não é porquilo, não? Não. Não tem nada. Ó... 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 Traz um pouco, tá? Já, mas aí, tem uma cabelada de uma sala de cento e quatro metros. Se for hoje. Então, eu vou fazer com a pedra de uma lá, e... Aqui, ó... Pegue a água. Ou você tem que aprender a parar de jogar as coisas. Coloca no lugar. É tão fácil. Mas... Aí, ó... É, ó... É... É... E outra é leve nas evictas para que vocês irem de boa, rapaz. É, a rotação foi diminuindo, hein? Ah, mas essa rotação está boa, na cortinha e tudo. Ah, não, na cortinha tem muito. Mas tem que tirar para a corta não, né? Acabou a corta não, cara? Não, então tem que tirar para a corta aqui. Olha, a corta está ficando linda ali. E aí, meu senhor, não permite a construção tal, uma loucura. Ah, você pode abraçar aqui e já aparece. E aí, oi, ainda tem que ficar oisão, né? Porque senão você estava ferrado com isso aí também, né? Vamos? Ele deve estar muito quente, né? Eu ia puxar rápido, deve ser. Mas não puxa nada. E aí, eu já dei uma prédio, não é nada. Então, vai ficar na parte, né? Mas você está puxando. E aí, oi, oi, se eu aÿÿÿÿi me chao bem o óbvio aqui no nosso monitor eu não vou peracionar. E aí, agora quero ver o esse botão de manhã aqui. Olha só isso aí ali. Essa não? Pode ir dar para onde eu a marca ele limpa a boca daí. E a máquina está mais quebrada, e depois você termina a mão. Vai ter que dar uma descascada depois que não é o navio? Ah, vai ter massa, sim, mas vai ter quebrada com a roda um pouquinho. Vamos pessoal, vocês já usam mais demais aqui, né? 14 minutos, olha como é que fica o serviço. Chique! Melhor estraga. É isso aí, vamos de novo. E aí E aí